Além de garantir uma travessia segura ao pedestre, os dispositivos não interferem no trânsito da cidade. Os semáforos para pedestres são todos programados para funcionar em sincronia com os equipamentos voltados para os veículos, em um tempo adequado para a passagem das pessoas. Na Avenida Vicente Machado, por exemplo, o novo equipamento não terá impacto sobre a onda verde da via, sistema que permite ao motorista passar pela rua com todos os sinais abertos. Os semáforos podem ser também uma forma de educar e conscientizar motoristas e pedestres sobre suas responsabilidades. Apesar dos dispositivos instalados, muitos pedestres ainda não respeitam a sinalização específica que garante sua segurança. Mas a autarquia de trânsito acredita que, aos poucos, os semáforos vão educando as pessoas a cruzarem a rua pela faixa e aguardarem o sinal verde e o momento certo de atravessar.